Tudo bem ser different. Tudo bem ter um tooth a menos, ou dois, ou três. Tudo bem precisar de alguma help. Tudo bem ter um nose diferente. Tudo bem ter uma color diferente. Tudo bem não ter hair. Tudo bem ter um ear grande. Tudo bem ter rodas. Tudo bem ser small, médio, tall, ou muito tall. Tudo bem usar glasses. Tudo bem conversar sobre seus sentimentos. Tudo bem to eat macarrão com almôndegas na banheira. Tudo bem dizer no para coisas ruins. Tudo bem ter vindo de um lugar different. Tudo bem ser shy. Tudo bem chegar em último. Tudo bem to dance sozinho. Tudo bem ter um animal, como uma minhoca de estimação. Tudo bem ser proud da gente mesmo. Tudo bem ter uma mother diferente. Tudo bem ter fathers diferentes. Tudo bem ser adotado. Tudo bem ter um friend invisível. Tudo bem fazer algo cool para alguém. Tudo bem perder as coisas de vez em quando. Tudo bem ficar angry. Tudo bem fazer alguma coisa legal para você. Tudo bem to help um esquilo acolher nozes. Tudo bem ter diferentes tipos de friends. Tudo bem fazer um pedido. Tudo bem ser different. Você é special, important, apenas por ser como você é. pessoa que ela te deve ofertar. pessoa que ela te deve comente. pessoa que ela te